Eu vou mostrar a você o seguinte, é uma matériazinha, uma produção, um vídeo, feito eu creio que pela Dove, Retratos da Real Beleza, é o nome. E a cena é essa, você vai ver, eu não vou contar para não perder meu tempo. Mas fique vendo e prestando atenção nos ecos do que eu sugeri até agora. Não se esqueça da proposta. Veja lá, como você se vê, determina o seu andar, sua atitude, e acaba que se torna no script da sua própria existência, a sua auto-percepção. Quem se enxerga na medida certa, vai muito bem na vida. Quem não pensa de si mesmo além do que convém, nem aquém do que convém, gosta de si mesmo em Deus e se melhora todo dia à medida em que descobre como poderia se melhorar em Deus. Agora, o que você acabou de ver aí, mostra como o olhar, por exemplo, dessas mulheres estava impregnado de um condicionamento negativo, de modo que elas se descreveram de forma extremamente inferior a quem elas eram. Porque lá no fundo do coração, depois de um tempo, por mais bonita que uma mulher seja, quando o coração dela se enruga de dor, de amargura, de outras coisas, ela olha no espelho e por mais que a gente veja a beleza até na velhice dela, ela não consegue se enxergar de outro modo quando o coração está magoado ou doído. Nesse processo que não tem apenas a ver com dor, às vezes é com complexo de inferioridade ou introjeição de rejeições, a pessoa quer fazer compensações e se entrega a todo tipo de reparos plásticos exteriores e vai fazendo tudo o que pode para se apresentar melhor numa luta que, às vezes, você vê algumas se entregarem a isso, diz para quê, meu Deus? Está tão legal. E na maioria das vezes a gente vê as compulsivas e viciadas nisso, que antes eram naturalmente pessoas bonitas, se tornarem à medida em que vão fazendo essas intervenções em pessoas cada vez mais esquisitas, feias, são raras as que melhoram. A maioria se mostrifica, tudo por causa de uma interpretação equivocada, de um vazio, uma necessidade de ser para os outros porque não tem nada dentro, nada dentro. Quem se ama e se gosta não deixa de se cuidar, mas não vive para nada disso, vive para ser, em todas as coisas. Por isso eu pergunto a você, não concentrando a nossa questão em elementos exteriores, mas pense nessa pergunta, como você se enxerga em termos de face, caráter e comportamento. Agora, olha aqui para mim. O apóstolo Tiago nos diz, na sua epístola, no capítulo 1, primeiro, que um homem e mulher que ouvem o Evangelho, tem a melhor chance na hora que estão entendendo o Evangelho, na hora que a verdade chegou a eles, eles têm a melhor e mais explícita chance de se enxergarem nessa hora. Aquele que ouve a Palavra, se enxerga porque a Palavra descreve quem eu sou. O verdadeiro Evangelho me descortina, me desnuda, eu me vejo. E aí, nessa hora, eu tenho a chance de, enxergando minhas feiuras, ser transformado. Se essa percepção se fizer acompanhar por fé e obediência, o que o Evangelho me mostra sobre mim e que me choca, ao mesmo tempo, me esperança e me dá garantia que, pela obediência e sem fé, a feiura vai se tornar linda em Deus. Porque o milagre não é plástico, é ir transformando de glória em glória o nosso homem interior na semelhança de Jesus. Por isso, Tiago diz, não seja um ouvinte negligente que se assemelhe a quem chega no espelho, se vê e percebe quem é, se assusta com quem é, mas vira de costa, se distrai e logo esquece da degradação do que lhe foi revelado, a fim de ser mudado. Assim não seja você, diz Tiago. Ao contrário, se você chegar diante do espelho da Palavra e se enxergar, aproveite esse momento de graça, porque não é a plástica que começa aí, é a cirurgia do coração, do caráter, da vida, da mente, é a profunda transformação. Por isso, ele diz, faça essa percepção se acompanhar de fé e esperança e se entregue em obediência e você será mutado. Não importa a natureza da sua personalidade, se você é extrovertido, introvertido, falante, calado, carismático, quieto, meticuloso ou generalista, não interessa, todo mundo, não há ninguém, que sendo um ser, mesmo que seja o homem elefante, não possa ficar cheio de uma radiância absolutamente sublime. Quando o espírito se ilumina, nenhuma feiura se sustenta na cara. Essa é que é a verdade. Por outro lado, quando o espírito é escuro, nenhuma beleza se sustenta na cara daquele que convive com o belo. Não aguenta. Mas quando o espírito é iluminado, cumpre-se o que Paulo diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das vossas boas obras, para que ninguém se glorie, glorie, pois nós somos feitura dele, criação dele, obra de arte dele, criados em Cristo Jesus, e dia a dia, indo transformados pelas ações sutis de Deus, modelando a nossa vida, nenhum de nós é homem feito, está todo mundo sendo trabalhado, pelo cisel da graça, da dor, do sofrimento, da alegria, do encontro, do arrependimento, da percepção do que em outros nos estimula a viver como gente, processos e mais processos de Deus, nos dando a chance todo dia, uns sutis, outros grotescos, não é para nos clonar, é só para nos fazer ser quem nós somos nele, porque a versão melhor e mais bonita de mim mesmo, sou eu todinho, completamente entregue a Jesus, grato a ele por quem eu sou, sem desejar ser ninguém, e me oferecendo a ele, para que eu seja só eu mesmo, dia a dia, sendo engravidado, por mais graça, amor, misericórdia, esperando a mutação, e o amadurecimento dos dois que ele me deu, e sobretudo, adubando a própria vida, pelo fruto do espírito, que de você brote, isso é que é lindo, quando isso se estabelece, não há magro, não há gordo, não há feio, não há rico, não há pobre, não há nada disso, quando esse poder de ser, entra no homem, o Gandhi, vira, o Gandhi, aquele magro, feio, sem dente, o Gandhi vira, a simbolização, de uma beleza sublime, aos sentidos de todos, não dá para negar, o que é que você prefere, as plásticas, das exterioridades, ou a verdade, de uma beleza, que irradie de dentro de você, e que exploda pelos seus olhos, como luz da vida, em nome de Jesus. para esses relatos, em nome de Jesus, a humildade, entre os outros. Obrigado.